Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, você começa destacando o quê das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Iana, ontem tivemos uma apreensão de drogas. A PRF conseguiu pegar um grande carregamento de maconha na BR-262. Drogas é essa que serve pra alimentar esse pessoal que comete esse tipo de ocorrência, tanto furtos, perturbação, danos. A PRF fazia uma fiscalização de rotina quando abordou um veículo Fiat Strada aqui na base em Três Lagoas, ali próximo da antiga Fazenda Rodeio. A PRF tava fazendo uma fiscalização, mandou esse carro parar. Uma mulher de 35 anos estava dirigindo o carro. Esta mulher viria para Três Lagoas e traria 479 quilos de maconha que seriam entregues aqui em Três Lagoas para um traficante distribuir. A droga foi apreendida. A perícia da Polícia Civil foi chamada pra poder fazer uma perícia na droga, pegaram alguns digitais. A mulher disse que receberia aproximadamente 5 mil reais pra poder fazer o transporte dessa droga até Três Lagoas, que teria recebido a oferta por telefone. Não conhecia o traficante que contratou ela e, é claro, aquela velha, desculpa, o velho migué só iria receber o dinheiro via Pix e ia deixar o carro em um lugar que o traficante ia buscar. Mesmo assim, o aparelho celular foi apreendido e será apreciado pra polícia descobrir quem que é o traficante que teria encomendado essa droga e iria receber aqui na cidade e distribuir na região. Tchau, tchau.